Eu sou o Paulo. Eu sou o Chico. Nós somos os irmãos Caruso. E vamos falar de economia em arquitetura. Quantas vezes você já ouviu histórias de obras que custaram muito mais do que deveriam? Inúmeras vezes. A presença de um arquiteto é fundamental para a economia de uma obra. Ele é o profissional adequado para fazer o projeto correto. Vai te ajudar nos orçamentos e compra de materiais com o menor custo-benefício e sem desperdício. Vai te auxiliar na contratação de mão de obra qualificada. E vai cuidar para que se cumpra todo o cronograma. Vocês sabiam que dependendo do planejamento, dá para economizar na obra e depois na conta de luz e da água? Sim. Em uma obra pensada, no aproveitamento da luz natural e no reuso das águas, se gasta menos energia e ajuda o meio ambiente. Tudo isso evita erros e desperdícios, fazendo a diferença na sua obra e no seu bolso. Muitos problemas debaixo do mesmo teto. Cinco razões para chamar um arquiteto. Planejamento põe as coisas no lugar. Com segurança não se pode nem brincar. Fazendo isso você vai economizar. Conforto é bom, não precisa nem falar. O seu imóvel só vai se valorizar. 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.